Glória a Deus, aleluia a Jesus Deus maravilhoso Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia a Deus Entra no quarto, fecha a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Glória a Deus Não se detenha se as lágrimas rolarem E a partida do seu coração acelerar É ele deixando no secreto da gente Nunca se conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero orar nem pra eu só quero que curte de mim Eita Que presença é o Senhor Tua presença é o que eu mais quero que curte de mim Que causa é frio Não, aí a gente sente Jesus Que eu pegue dinheiro Que eu pegue amigo Só não quero perder Tua presença Aleluia Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero que curte de mim Tua presença é o que eu mais quero que curte de mim Tua presença é o que eu mais quero que curte de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe com conta com tudo aqui dentro da gente Que causa é frio Não, aí a gente sente Que eu pegue dinheiro Que eu pegue amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Que eu pegue dinheiro Que eu pegue amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh, Deus maravilhoso! Uma linda salva de salvação para Jesus. Ele é a linda felicidade. Glória a Deus. Nada para essa presença. A paz. Eu uso a paz. Glória a Deus. Não como o mundo usar, mas como o meu pai me dá. A paz de Cristo. É a presença dele. Não tem nada maior que essa. É tão bom a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até que dinheiro na conta é bom, mas a presença do Senhor é melhor. Aleluia. Não tem coisa melhor. A presença está na situação e te visita lá com a presença dele. Aleluia. Te renova. E fala, não temas que eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te esforço. Aleluia. Eu te coloco de pé. Aleluia. Para você fazer a minha vontade. Aleluia. Nem o mal te sucederá. Nem praga algum vai chegar na tua casa. Porque eu dou a oração dos meus anjos ao teu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Para te livrar de toda obra de marco Maria. Que fixaria de todo mal. Porque mil demônios caem do teu lado. E dez mil demônios caem à tua direita. Mas você não vai ser atingido. Porque Deus está com você. Aleluia. Pode fazer lá na cachoeira. Pode fazer lá na mata virgem. Pode fazer o que quiser. Quem tem Jesus no barco. Aleluia. 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 Quem tem Jesus. O mal foi no tanque do vertigo. Olha e cai por terra. É destruído. É desfeito. E Deus está desfazendo as cadeias no mundo espiritual. As cadeias das trevas. É desfeito. E Deus está desfazendo cadeias espirituais. Contra a tua vida. E teu lar essa noite. Deus está desfazendo esta obra do inferno. Esta obra malina. Deus está quebrando hoje. Esta obra do inferno. Você vai sorrindo na tua casa. Lá de uma baixeira. Porque o Espírito do Senhor está indo lá hoje. Lá para cá. Balaia sua. Aquela nuvem que está em cima da tua casa. Está indo embora. Aquele demônio que está aberto. Bantilando a tua paz. Da tua família. Lá cai a ceia. Lá monta o que vai sair. Deus está limpando a sua mão. Deus está limpando esta noite. Eu vejo. Aleluia. Deus é tremendo. 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 Deus é tremendo.